Eu vou fazer um vídeo rápido aqui, ó, é o seguinte, só pra você ter ideia, olha aqui, são oito horas da noite, olha só, uma cidade tá vazia, ó Pois é, deixa eu fechar a porta aqui, entendeu? Deixa eu fechar aqui pra poder conversar com você Olha só, são oito horas da noite, né, tá tudo vazio aqui, ó, eu quero te mostrar o seguinte, ó, eu tô, a Tamara, inclusive, vive disso de fazer curso, né, só tô perguntando pra você, Simone, o que que você teve uma notícia que faz seis meses que o papai morreu, né Se Marcelo podia, né, voltar pra semana, o que que tá acontecendo, né, um acompanhamento semanal Eu tô estudando, Simone, vai fazer meus cursos, não sei nem porque que a Suzane foi levar as pastas da mamãe, né, porque eu precisava tanto dessas aulas da mamãe Olha só, aqui tem vídeos, né, que eu tenho que fazer do Plínio Marcos, do Shakespeare, só de Shakespeare, quantas peças foram, entendeu, é dele que eu tenho que estudar A história do teatro no Brasil, figuração, a história do teatro no mundo, gota d'água de Chico Buarque Isso aqui tudo são, eu tô estudando, cinema, a história do cinema no Brasil e no mundo, Charlie Chaplin, etc Os irmãos, o Checo, né, a magia do teatro Comerciais, anúncios, né, como é que faz as agências de propaganda O circo, a dança, né, como é que é a história Os músicos, os cantores, né, como é que faz Stanley Labs, que o processo de, que a mamãe falava de teatro, né Os musicais de Hollywood, da Broadway, as revistas, teatro e revistas do Brasil, teatro infantil Isso aqui tudo são aulas que eu tenho que dar Técnicos nas artes, o iluminador, o sonoplasta, a contrarrega Os cantores gospel, os brasileiros, Aracid Almeida, Orlando Silva Até chegar no deserto de Camargo, no sertanejo universitário Os mágicos, isso aqui são tudo aulas que eu vou dar, que eu tô fazendo, que eu tô explicando Estou estudando dublagem Os palhaços, né, no circo, como é que, os claus, os produtores Que são os produtores executivos, né, o pessoal do dinheiro Os modelos, fotos e passarelas, Gisele Bittin, etc Aí aqui tem aula 1, aula 12, eu vou fazer mais de 50 aulas É muita coisa que eu tô estudando, que é a saída que eu encontrei, né Aqui tem TV, eu tenho que fazer um chat pra ganhar dinheiro ao vivo Entendeu? A live que agora eu vou falar sobre Bíblia Sobre passagem da Bíblia também, vou explicar Hotmart aqui, que eu já me inscrevi, né Em novembro de 2017 eu me inscrevi Estão esperando, né, que eu mande as aulas Aí eu vou me inscrever também na Monetize E vou me inscrever no Edux São três plataformas diferentes pra vender meus cursos Aí tem que ver o sistema de pagamento Hotpay, Paypal, PagSeguro E Payonil E aqui Bcash, são sistemas de pagamento Eu vou fazer um super chat Eu preciso de mil inscritos, entendeu? No meu canal do Youtube, eu tô com uns 300 mais ou menos, né É o meu canal Eric Carvalho Ator Aí tem 25 mil pessoas nos meus 5 faces Eu tenho 6 páginas, né Eu tenho 43 grupos, 4 canais e a minha lista de e-mails E pra monetizar é no Google, nos Estados Unidos Você tem que abrir a conta no banco Tem que dar o seu MEI É uma coisa muito complicada, Simone Olha só, eu já abri o meu MEI, né Então tá aqui, Eric Carvalho Comunicação CNPJ, já tenho, entendeu? Tá aqui, eu tenho minha firma Eric Carvalho Comunicação Tá aqui toda a numeração E aqui é isso que eu tô fazendo Simone, marketing digital Que a Tamara tá ganhando dinheiro assim Desde aquela época que eu não tinha computador Ela já fazia aula de inglês, né Tá aqui, Eric Carvalho Comunicação Aí tem aqui os documentos também, entendeu? Isso aqui tudo Aí lá vai, lá vou E aqui são meus professores Alex Vargas, o Erico Rocha Chris Franklin, o Rodrigo Vitorino O Bruno Ávila, o Luiz Miranda É americano ele, né A Luana Franco e o Botini Que é aquele, vendas, vendas Que eu tô fazendo um cursinho com ele Aí tem aqui, vou Cinco faces, os e-mails, os YouTubes Eu vou aqui, entendeu? Aqui tudo aqui, eu tô esperando Aqui Instagram, eu tenho que divulgar no Instagram Eu abri a conta lá Eu tenho que ter um blog, entendeu? Eu tenho que ter o blog Eric Carvalho Ator Eu tenho que ter um site também, entendeu? Eu tenho, isso tudo demora E eu preciso de ter, como é que chama? Tempo, né? E estrutura A lista de e-mails Que aí começa com os americanos A minha lista de e-mails, Zé Simone São mais de 50 mil pessoas aqui As agências de propaganda As pessoas que eu tenho que falar As pessoas que eu tenho que conversar Tem imprensa, tem vereadores São mais de 5 mil aqui Só pra começar, entendeu? Eu tô estudando muito aqui, ó Aqui são coisas Sobre quem fala com o que Como é que é? É muita coisa, Simone Eu tô falando Aqui o Teatro São João Não tem como eu fazer minha Com a Rita Essas meninas até já foram dispensadas lá A diretora Porque o prefeito caiu, né? Aí tá Aqui senadores Deputados É isso aí, Simone É muita coisa Eu tô estudando Eu tô estudando Eu tô estudando Tá? Só pra você entender Eu preciso fazer meus cursos É a solução que eu tirei aqui Eu não tenho como dar aula de teatro aqui Entendeu? O curso livre pode, entendeu? Não tem problema Na Hotmart, na Edux e na Monetize E eu atendendo Não tem nem como Eu até passo vergonha Porque eu não consigo falar Fico cuspindo aí no meio da rua Nem na diretoria Falar com a diretora da escola da casa Eu consegui ir lá Entendeu? A Rosa que foi lá Resolver umas coisas lá Negócio de documento Porque Assim não tem como, Simone A procura em pé Porque eu só perguntei O seguinte O Marcelo não tem uma posição por semana Pra gente saber o que tá acontecendo Pra eu explicar pras pessoas que eu tô devendo Eu tô devendo a muita gente, Simone Entendeu? Pra poder comprar meu laptop Minha câmera Minhas lentes Minha luz Fazer meu estúdiozinho E fazer aqui minhas aulas É isso Só isso que eu te perguntei, Simone Entendeu? Vai procurar emprego em Sobra Que não tem como lá Só tem favela Inclusive a máfia lá Não vai deixar eu vender água no sinal Não vai E viu como aqui a cidade é vazia Oito horas da noite É, o bicho tá pegando Mas vamos lá Vamos lá Eu tenho esperança Aqui, ó Eu já tenho meu MEI Eric Carvalho Comunicação Tá aqui Vamos lá Eric Marketing Digital Tchau